E aí Vamos que vamos galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais vídeo pra vocês E sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês Mais um rachinho speedtest com o Felipe E dessa vez foi da nossa cabeça mesmo que nós não tínhamos mais nada pra fazer E aí eu peguei duas motos muito boas, só que não Vai ser a Diamond vs a Enduro A Enduro é a moto da DLC E a Diamond é aquela moto que já tinha no jogo há muito, 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 muito tempo atrás Então vai ser essa aqui, a Diamond vs a Enduro Então deixa eu ver que cor que eu vou jogar com a minha Enduro Eu vou jogar de rosa mesmo, rosa chiclete Vamos lá, lembrando que está ponto a ponto fantasma Minha filha está ali atrás querendo aparecer Dá tchau filha, dá tchau Vai lá, aparece aí Que bonitinho E ela está jogando um GT Elsons ali no Xbox Nelsons E ela está jogando um GT Elsons no Xbox One Nelsons ali Está muito louco que Elsons E ela falou, pai eu posso jogar Eu falei, lógico filho que você pode, você pode tudo aqui E aí ela está ali brincando um pouquinho Lembrando que não pegaremos a ira turbinada E estamos jogando no modo fantasma Para que não haja nenhum tipo de vantagem E também não empinaremos a moto, tá senhor Felipe Porque o Felipe é mestre em fazer caquinha Caquinha Olha lá, a Diamond está tomando um ligeiro Cossos, mas eu acho que ela vai encostar Porque de final talvez ela seja melhor do que a Enduro Que é uma moto hardcore Para você jogar aí Nas montanhas motoriosas E nas areias areiosas E a Diamond está passando Que dá uma bala balosa ali Olha lá, meu Deus E agora, Chessos E agora, vamos jogar aqui de primeira pessoa Somente mostrando o Gidons Até agora, mais de um quilômetro A moto não chegou a 100 km por hora, cara Aliás, assim milhas, né Por hora E foi para a conta A Diamond nem empinando Vou dar uma empinadinha de final aqui Mas não vai fazer diferença Nem empinando Deu para a nossa Enduro Então vamos lá Nossa parcial foi 44 segundos 146 milésimos Então vamos que vamos O show não pode parar E vamos ver aqui qual foi o tempo do Felipe Pera jogando com aquela Diamond Uma moto muito chopper Loucamente louca Choppera E é nóis Vamos lá Tem hora que ela não fala nada com nada Não liga não, cara Eu sou meio retardado Então 42,820 Conta 44,146 Uma média de 2 segundos E uma pacotada aí Quase Vamos que vamos O show não pode parar Vou agilizando tudo por aqui Assim que estiver pronto Eu volto com vocês E é nóis Bom, galera Voltamos aqui, certo? Nesta Paranauelvis Aqui Então nós vamos aqui jogar E agora eu vou de Diamond E o Felipe Pistar de Enduro Ai, que coisa gostosa De Enduro, cara Não empinaremos a motoca Eita Já estou aqui em primeira pessoa Elsons aqui, ó Vou tirar Eita Jesus Sai daí Acelerando aqui No máximo Eu com o meu Joker Com esse corpo delicioso Transparente, cara E vamos que vamos Que o show não pode parar Nosso Rash Speed Test de hoje Diamond vs Enduro A moto da DLC Das Heist Ixi, olha lá A Diamond vai passando aqui Com certa vontade Falou, Felipe Fica pra próxima Falou, valeu Fui nessa Olha que muito louco Mostrando no guidão Todo o seu aparato Então é isso, galera Se você gostou Não deu aí Pra Enduro A Diamond é bem melhor Se você gostou Deixe seu like Se você gostou Mais aí no favorito O vídeo não era inscrito No canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Por estar acompanhando Mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas na descrição Não esquece de adicionar Porque você não pode Perder nenhum conteúdo Também as pages de GTA Com a Faça Parte Lembrando que o canal Do Felipeira Vai estar na descrição E o bonde dos Mintos Também Então é isso Deixar meu Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo nessas suas Bunas gostosas e gordas E fui Tchau